O que acontece quando você não perdoa uma pessoa? Um dos aspectos que tem é como a gente se sente, certo? Mas tem outro aspecto que a nossa sociedade tende a valorizar muito, que é que você está sendo mal porque a outra pessoa merecia o perdão, certo? Ela já se arrependeu e como assim você não vai perdoar, certo? Então a questão do perdão na nossa sociedade muitas vezes envolve uma dinâmica mais externa, da questão da outra pessoa ou da questão da coisa que está ali fora, certo? Agora do ponto de vista iógico, o que acontece com a nossa fisiologia quando a gente não perdoa alguém? A gente se sente mal. Isso. Aonde está esse estranho? Você consegue, digamos, reconhecer no seu corpo aonde isso se manifesta de uma maneira mais evidente? Na sua barriga. Muito bem. No yoga a gente tem um conjunto de seis, sete chakras, certo? O sétimo... Bom, aí vamos considerar que pelo menos seis chakras tendem a da pau, que é o da base, do Moladara até o Agnya. Ok? Teoricamente, quando a gente se sente muito seguro, o nosso chakra base está saudável. Seguro de um ponto de vista mais material do que emocional. Ok? Quando a gente se sente muito criativo, o nosso segundo chakra tende a estar muito saudável. Quando a gente se sente muito poderoso e entusiasmado, vitalizado, o nosso terceiro chakra tende a estar funcionando bem. Quando a gente se sente muito amoroso, o nosso quarto chakra tende a estar funcionando bem. Quando a gente se sente muito integrado e comunicativo, o nosso quinto chakra tende a estar funcionando bem. E quando a gente se sente muito esclarecido e lúcido, o nosso sexto chakra tende a estar funcionando bem. Quando a gente se sente muito transcendental, o nosso sétimo chakra está funcionando bem. Transcendental no sentido de estar em uma comunhão cósmica, etc. Beleza? Agora vamos ao estado patológico de cada um dos chakras. Ok? Quando a gente se sente muito frágil e vulnerável, principalmente de um ponto de vista físico, o nosso chakra base está disfuncional. Ok? Quando a gente se sente muito letárgico, exaurido, o nosso chakra 2, o swadhisthana, tende a estar problemático. Quando a gente se sente muito tímido, impotente, sem autoconfiança, nosso chakra 3, tende o manipura a estar disfuncional. Quando a gente se sente muito amoroso, com ódio ou com medo, nosso chakra 4 está disfuncional. Quando a gente está muito com pesar, com ausência de gratidão, se sentindo separado das pessoas, principalmente, não do cosmo, mas do nível das pessoas, do planeta, etc. Nosso chakra 5 tende a estar disfuncional. Ok? Quando a gente se sente com muita raiva, o nosso chakra 6 tende a estar disfuncional. Porque a raiva é uma ausência de clareza, é uma ausência do estado de presença, de awareness. É muito difícil você estar muito lúcido no momento e estar com raiva. Essas duas emoções não conseguem habitar o chakra do Agna ao mesmo tempo. Ok? E quando você não está transcendente, conectado com o divino e com o cosmo, etc. Se o chakra 7 está não funcionando bem, isso poderia ser chamado de angústia existencial. Então, o aspecto do perdão em si, ele tende a mostrar algum tipo de bloqueio em algum chakra. Ok? Porque você está com aquele chakra perturbado. Se você sente isso na base da coluna, é porque você não conseguiu se sentir seguro novamente. Aquilo que foi causado, por exemplo, sei lá, uma pessoa te atropelou. Ok? Se você não consegue perdoar a pessoa que te atropelou, é porque você ainda se sente inseguro. Porque no momento em que aquele chakra volta a estar funcional, no momento em que aquela emoção bateu, se o chakra está saudável de novo, aquilo não tem mais importância. Aquilo só é... Oi? Aí você perdoa, porque não tem mais trauma. Não tem mais inquietação. Não existe mais doença. Ok? No chakra 2, depois do Moladara, no Manipura. Se você se sente novamente muito criativo, muito capaz de dar vida, ser progenitor de vida novamente, se alguma coisa aconteceu ali que traumatizou aquilo na forma de falta de libido, na forma de falta de gosto pela vida, se aquele chakra fica saudável novamente, você consegue perdoar aquilo. Porque a cicatriz que mostra de que você ainda não está com o chakra adequado é que você não consegue perdoar. Quando você consegue perdoar é que o teu chakra já se regenerou plenamente. Você já não mais sofre com aquilo dali, porque a cicatriz foi apagada. Ok? No terceiro chakra, no Manipura, se alguma coisa envolveu em algum momento na tua vida a noção de potência, não necessariamente a palavra de poder, potência talvez seja uma connotação melhor para expressar o Manipura. Sabe? A sensação de que você se sente capaz de fazer a coisa. Por exemplo, suponha que um chefe te humilhou numa reunião de trabalho, etc. e aquilo te fragilizou a ponto de você não se conseguir mais se sentir potente para fazer aquilo que antes você conseguia, enquanto isso não estiver curado ali, você vai ter uma dificuldade de perdoar esse chefe. Faz algum sentido? Faz? Calma, calma. Vamos terminar ali só para a gente não se perder na pauta. Ok? Então, o quarto, se você se sente não amado, se você está com raiva e medo ainda, você vai ter dificuldade de perdoar aquilo porque você ainda não está com um estado de amorosidade, de novo. Se você não está com um estado de gratidão na tua garganta, você vai ter dificuldade de lidar com aquele pesar, com aquela sensação de que a garganta está entalada. E no sexto, se você não está com clareza, de novo, se você tem dificuldade de ter clareza, de novo, você vai ter dificuldade de perdoar alguém que você está com raiva e tal. Ok? Fechamos os seis chakras. Certo? Aí a questão é, na verdade isso é uma das putas questões do yoga e do tantra, como é que você regenera os chakras? Existem várias técnicas. Existem milhões de linhagens de yoga. Mas, fundamentalmente, o yoga envolve você estar com os teus chakras todos funcionais. A gente poderia definir que iluminação é um estado de plena potência de todos os chakras. Ok? Então, vamos colocar que isso não necessariamente é uma tarefa simples que você vai sentar ali cinco minutos e está tudo resolvido. Ok? Existem várias técnicas. Uma técnica simples que você pode, digamos, começar a fazer é você, dado que você já identificou aonde do teu corpo aquilo dali está mais engarrafado em relação aos chakras, você fechar de olho fechado, faz um nadshodhana, faz um pouco de mantra, faz alguma coisa assim. Ok? Faz alguma coisa que te acalme. Qualquer técnica que seja, desde que você sente que te acalme, rei, que não importa. Tá? E você começa a trazer consciência para aquela região. Ok? Não a região no teu corpo em si, mas um pouco, um palmo, alguma coisa assim de distância, do teu corpo denso. Ok? E trazendo consciência para aquela região, você vai ver que o prana, ele flutua de uma maneira esquisita. Ele está tipo um elétron muito louco lá. Ok? E aí você começa a procurar respirar e ver se tem um sentido que ele gira com mais facilidade. Ok? E você começa a ficar trazendo consciência para o círculo ou espiral, que seja, que aquele prana está girando. Ok? Pode ser que depois de um tempo você sinta que ele faz uns infinitos ou qualquer coisa assim. E depois de um tempo ele precise girar para o outro lado. Ok? Aí existem várias discordâncias se sempre todos os chakras giram para um lado ou para o outro, etc. Por enquanto a gente está querendo uma informação menos teórica e uma observação mais prática. E você procura ver o efeito que é o prana girar de novo diante do chakra. Porque o chakra representa esse elemento de espiral. Ok? De ele ir acessando diferentes camadas e ele limpando diferentes níveis de círculos e isso tende a ir se expandindo e fazendo um redemoinho cada vez maior. Ok? Então você fica um tempo ali. Certo? Pode ser um minuto, pode ser uma hora. E procura simplesmente tomar consciência da ferida naquele chakra. Ok? E o próprio movimento de levar consciência e acolhimento àquele chakra já é a terapêutica. Você não precisa querer consertar o chakra. O chakra se conserta sozinho. Você só precisa levar combustível de consciência para o chakra para ele pegar aquele combustível de consciência presença, awareness, prana, o que você queira chamar e usar aquilo como reparador. Ok? Porque o chakra ele é uma entidade auto-regenerante. Ok? E é muito difícil a gente reorganizar o chakra. A gente no geral não tem desenvolvimento iógico para isso tudo. Tem gente que tem, mas no geral a gente não tem. Ok? O que a gente precisa é entregar o prana de volta ao chakra, de volta àquele mecanismo bastante avançado. e ficar deixando o prana lidar com aquelas emoções que estão ali, etc. E se no meio você precisar chorar, você chora. Se no meio você precisar gritar a segreda, etc. Entende aquilo como um processo primeiro de limpeza do chakra antes de eventualmente aquilo estar como um processo de organização. Muitas vezes o prana vai ficar muito louco para um lado e para o outro, etc. Às vezes você vai se perder no processo. Às vezes você vai ficar cansada. Ok? Mas continua a nadar. Continua a nadar. E se naquele dia você sentiu que você já está cansado o suficiente porque aquilo mexeu na tua na maia coxa de uma forma muito intensa. Arrega, deita, faz um shavasana. Fala, amanhã eu volto lá. Daqui a dois dias, três dias, em dias eu volto lá. Ok? Fica fazendo isso durante um tempo e vê o quanto mais fácil ou não fica a ideia de você perdoar aquela pessoa. Você vai ver que na medida em que você estiver sentindo o chakra mais harmônico, menos você vai ter dificuldade de perdoar aquela pessoa. Isso vai ser uma vivência muito translúcida. Você não precisa perdoar ninguém. Você só precisa estar saudável. Antes de você estar saudável, a dificuldade de perdoar desaparece. porque a cicatriz desapareceu e ali o chakra está com as suas pétalas de novo funcionando de uma maneira adequada. Ok? É claro que para fazer isso é bom você estar em um lugar que esteja com uma temperatura confortável, esteja com uma sonoridade confortável. Fazer isso com o mosquito do teu lado e o funk tocando talvez seja um pouco mais delicado. Ok? É, uma caroa do Rio de Janeiro então, procurar. Dado que você já vai enfrentar um demônio interno ali, procura encarar isso numa situação de CNTP minimamente favorável. Ok? Show? Beleza. Psicologia Védica com Thiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. Fantástico! Conheça a joia da caroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta, assiste lá que tem um material muito bom. Para cursos e palestras visite namasterassas.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê. Shanty, 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 Hari Yom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.